E o Roberto Azevedo também está aqui. Roberto, boa noite. Presencialmente. Boa noite, Sibeli. Boa noite para você que nos assiste. Tudo pronto para a posse do deputado Moacir Sopelsa, governo do Estado? Pois é. Depois de arranjos e desarranjos, com a decisão da vice-governadora Daniela Reiner de também se licenciar, Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia, no sexto mandato de deputado estadual, assume interinamente o governo do Estado, onde deve ficar mais ou menos um mês até o segundo turno das eleições. Carlos Moisés da Silva, do Republicanos, o titular, se licencia para se dedicar à campanha. E isso é o que ele acredita ser o momento adequado para fazer. Bom, o MDB volta a comandar o Estado, mesmo que um por um mês, mas é também parte daquele cumprimento do acordo que levou o partido a apoiar Carlos Moisés à reeleição. E neste contexto, Sibeli e Fábio, o MDB quer agora fazer com que o partido também vá para a luta e vá atrás de votos para Moisés, não é? Falando nisso, em votos, Roberto, passou muito rápido, já estamos em setembro, falta um mês para a eleição. Alguma dica para quem deve votar? Fundamental. Escolha seus candidatos. Você que gosta de discutir a campanha eleitoral para presidente, para governador, esquece que as principais escolhas estão entre deputados estaduais, deputados federais e senadores. Eu disse certo, as principais escolhas. Então, anota lá, faz a colinha. Se você vai esperar para o desfecho da eleição presidencial ou de governo, as de deputados e de senador, é só anotar o número e já levar pronto para o dia da eleição. Colinha rapidinho, já garante o voto certo, não é? Falando em eleição, tem enquete no nosso portal, você já, por favor, participe lá. A gente vai abrir aqui, ó. Você concorda em deixar o celular com o mesário na hora da votação? Porque não pode, né, Roberto? Exatamente. Você não pode registrar o voto. É, é para evitar. Mas aí, você concorda ou não? Largar o celular com o mesário enquanto você vai até a urna? Responde lá. O resultado deve sair logo mais nas nossas redes sociais. Obrigada, Roberto. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado. 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 Obrigado.